O que é uma célula? Uma célula é o encontro de uma coluna e uma linha. Por exemplo, nós estamos agora na coluna C'4, então estamos na célula C4. Uma das duas que se encontram é a célula. Se eu clicar aqui, célula E4. Se eu clicar aqui embaixo, célula E11. Onde que eu estou, moça? Você não está mais em lugar nenhum. Como assim? Você está em lugar nenhum. Desce. Não vou clicar na célula A1, onde encontro uma... Você está no inferno dos atores. O inferno dos atores. Está de área sueca, do braço peludo. Oh! Alguém falou pra você que você parece muito pesquisqueira? Paçoquita? Obrigada. Tengo fome. Obrigada. Não, compra la paçoquita. Tengo paçoquinha. Tengo fome. Cambio, cambio. Não, João, não falei que ela apareceu, pah. É lá da porta de Portugal, cara. Não, Londra. Hondra. Na paçoquita, te gusta, paçoquita? Tengo fome. Onde é que eu estou? Corta! Tava até legal, mas isso ainda não tá bom, entendeu? Preciso de... você faz com mais intensidade! Ação! Onde é que eu estou? Menos intensidade! Ação! Onde é que eu estou? Mais intensidade! Ação! Menos intensidade que a primeira ou mais intensidade que a segunda? Mais intensidade que a primeira, menos intensidade que a segunda, mais um meio termo entre as duas, mas mais intensidade! Ação! Onde é que eu estou? Corta! Ação! Vem cá! Onde é que eu estou? Isso! Perfeito! Muito bom! Mais uma! Onde é que eu estou? Não! Você quer saber onde você está, não se afala onde você está, entendeu? Mais uma! Onde é que eu estou? Tá uma merda! Onde o personagem ainda está te estimulando, entende? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Nha, 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 nha! Pô! Quer fazer o papel? Quer fazer o papel? Quer mostrar que tu é melhor que eu? Tu quer mostrar que é melhor que eu! É isso aí, cara! Eu estou percebendo! Desculpe! Desculpe-se! Desculpe-se! Não transfira para mim a tarefa de te aliviar de uma carga que não foi eu que botou sobre seus ombros! Eu estou limpo nessa história! Eu estou limpo! La Camara de Bruno de Luca! Daniel? Daniel! Daniel! Senhor! Sabe o apartamento? Senhor! Pato 42 talvez! Senhor! 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 Onde é que a gente está? Onde é que a gente está? Assim? Como você não? Eu quero realmente saber onde é que a gente está! Eu quero saber a fala! Como é a inteligência! A intensidade! Vocês estão ensaiando? A vida é um ensaio! É um ensaio para a morte então? Não! Espera aí! Não exagera! Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? É para falar isso então? É! Mas não é assim! Você tem que ir realmente se perguntando onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Parece que eu estou lendo? Não! Mas isso não é uma questão cenográfica! É uma questão metafísica! Onde é que eu estou? É para falar assim? Não sei! Não é para falar assim! Não! Mas é do teu jeito! Ah! Onde é que eu estou? Meu jeito é assim! Onde é que eu estou? Não sei! Eu não senti a coisa! Entende? Mas eu quero realmente saber onde é que eu estou! Onde é que eu estou? É... Quando ele der a porra da deixa você vai falar! Entendeu? Mas agora você tem que esperar a porra da deixa! Ação! Onde é que eu estou? Dá uma merda! Merda é a obra! A obra prima é o primeiro cagalhão! Claro! Se obrar é cagar... Sim! Prima é o primeiro, né? Mas por que a filha do nosso tio a gente chama de prima também? Porque ela não é chinesa! Porque na China só tem filho único! Então não tem primo! Também não tem cunhado! Não tem tio! Não tem porra nenhuma! Não tem irmão! Eu não tenho irmão! Eu sou filho único! Mas eu não sou chinês! Será que eu sou chinês? Não! Chinês injustido! No fundo, no fundo, somos todos chineses! Será que eu tenho que me assumir como chinês? Iguita! Onde é que eu estou? Essa até que ficou boa! Corta! Corta! Olha que bonitão! Se liga! Faz seu trabalho que eu faço meu! Você é ator! Você é ator! Seu diretor é o Diniz! Mais uma ação! Onde é que eu estou? Colore um pouco esse texto de sépia e ação! Onde é que eu estou? Mais uma vez! Onde é que eu estou? Mais uma vez! Onde é que eu estou? Agora você! Onde é que eu estou? Muito bom! Genial! Mandou muito bem! Vocês estão muito bem! Mandaram muito bem! Parabéns! Mas vamos repetir mais uma! Porque passou uma moto do fundo enquanto vocês estavam falando! Mas eu posso falar! Marquinho, passou aí! Pegou aí Marquinho no áudio? Não! Mas vamos gravar outra mesmo assim? Mas dessa vez você faz pelado, beleza? Porque eu acho que assim vai ficar melhor, né? O ator está trocando de roupa sozinho! Quem foi que deixou ele trocar de roupa sozinho? Sai aqui! É para fazer pelado mesmo? É para fazer chorando, meu amigo! Não tem nada assim mesmo para fazer chorar, não? Tem sim! Comra o bolinho, meu amigo! Vem! Vem, garoto! Muito bom! É isso que eu preciso! Genial! É isso! Intensidade! Vamos lá! Roda a câmera! Roda a áudio! Nação! Onde é que eu estou? Sai! Sai pra lá! Sai pra lá! Deus é bicha! Dá uma olhada nesse vídeo aqui! Vídeo é o caralho, filha da puta! Tá achando que isso aqui é o quê? Pornos fechados? Isso aqui é canal Brasil? Que você tá... Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Tem gente que diz que esse programa era um sucesso! Sucesso moderado, mas ainda assim sucesso! O que não é verdade, nada desse programa é verdade! Nem sucesso! Será que sucesso é sair por aí engravidando menor de idade e cheirando pão em helicóptero? Será que é sorrir em publicidade e propaganda que precisa que você sorria para ver se eles vendem alguma coisa? Será que é abraçar gente suada na rua que você nem conhece? Será que é viver cercado debaixo do ladrô aplaudindo qualquer merda que você passa? Isso é sucesso? Parece muito que é um fracasso, hein? Será que o sucesso é o auge do fracasso? Ou o fracasso é o toco do sucesso? O que você acha, japonês? Juntos 45 O que você acha que é o muller? É onde é que estou? É pra fazer pelado mesmo?! Agora é pra fazer chorando, meu amigo! Não, 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 não... Não, não tem mal 5 minutos pra chorar não?! Tem sim! Ai, agora come um bolinho! Foi mal, porque... Eu tava com uma... Caralho, você tapa não valeu? Cara, eu quase arranquei a cabeça dele, meu filho... Não, voou, ela foi... Porra Foi dramático, mano Eu achei que o Juliano não quer te sacanear. Pô, caiu o lente. Caiu o lente de lá, tá lá e lá. Mal rir, bicho. Pô, pai quebrou o alho. Fudeu. Mas também tava... Acho que você devia... Tava no limite. Ah, o Daniel, por que que você não tem um óculos só pra levar tapa?